O Ed fica conectado praticamente 24 horas por dia, no notebook, celular e na televisão. O conteúdo se adapta à minha necessidade, ou à minha disponibilidade, na realidade. A gente não se pauta mais, eu vou ficar em casa para assistir determinado programa. Hoje eu posso combinar de sair com os amigos para jantar e depois vir assistir o jornal, assistir a novela, assistir aquele programa que a gente queria ter assistido antes. Segundo o IBGE, a televisão já é o terceiro aparelho em que o brasileiro mais se conecta à internet, atrás apenas do celular e do computador e na frente do tablet. Em 2016, 7,7% das casas brasileiras tinham televisão com acesso à internet. No ano seguinte, o número aumentou 40%. Hoje, já são quase 7 milhões e meio de domicílios que contam com essa tecnologia. E o número deve aumentar. Nessa rede varejista, a Smart TV já é o produto mais cobiçado de 2018. A procura é muito grande, cresceu em torno de 20% a 30% e olha que a gente tem um período até a Copa, né? Até lá a tendência é crescer muito mais. Este especialista em tecnologia explica que esse fenômeno é conhecido como internet das coisas e vai chegar a outros eletrodomésticos. Hoje a gente tem um controle a partir do nosso celular, a partir do momento que a gente entra em casa, a gente pode controlar algumas séries de dispositivos a partir do celular, tudo isso proporcionado pela internet. Mas, por enquanto, a dona Maria Luíza já está mais do que satisfeita em comprar uma TV de última geração. A minha era da casa antiga, de tubo, baixinha. A minha era da casa antiga, de tubo, baixinha.